Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E a chuva voltou! O bug da chuva voltou! Galera, eu quero convidar vocês no vídeo de hoje pra estar vendo comigo, né? Mais uma vez, os itens da semana que chegaram em Assassin's Creed Valhalla Mas antes, já arrebenta no botão do like que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui Caso você ainda não seja um inscrito do canal, se inscreva ainda hoje e não se esqueça de ativar o sininho de notificações Pra não perder nada! E se você tá estranhando o meu cavalo pelado, parece um boto rosa É verdade, mano! Não sei o que aconteceu Não é o meu cavalo, meu cavalo, tá? Eu vim aqui no estábulo pra poder trocar a minha águia que tava com aquele pinguim feio, tá ligado? E esse cavalo tava aqui, mano! Tava aqui parado! Não sei se ele é assim mesmo, se é algum bug Mas olha aí! Completamente pelado! Bizarro, né? Eu não tô achando que é bug não, meu caras! Eu tô achando que tem um cavalo pelado mesmo! Vá no assentamento, dá uma olhada lá no estábulo E falem pra mim se no jogo de vocês tem um cavalo pelado também Olha lá! Não tem crime, não tem pelinho! Não tem pelinho! Mas vamos lá! Que bom te ver! O que tem pra hoje? Hum! Vamos dar uma olhada, olha só! Na seleção diária, pessoal! Ou seja, você tem 23 horas pra poder resgatar a braçadeira do Cavaleiro Izo! É uma armadura que a galera gostou bastante no geral A galera tá fazendo, né? A coleção das peças, pegando tudo que aparece Então tá aí! Você tem 23 horas pra conseguir Sem Opalas Vir aqui correndo E trocar pelas braçadeiras, beleza? Fora isso, na seleção semanal, vamos lá! Nós começamos aqui com Svadfari Que é um cavalo... Se eu não me engano, esse cavalo é muito legal, mano! Depois a gente confirma lá na loja Mas se eu não me engano, é o cavalo que vem junto com o traje Renher Har Que é aquele dos guerreiros caídos Então esse cavalo, ele vem com até flecha Ele vem todo ensanguentado E tem algumas flechas fincadas na perna dele e tal É legal É... não que é legal a flecha Enfim, vocês entenderam Aqui nós temos a calça do conjunto Taranis, mano! Olha aí! A galera que também tá completando o conjunto Taranis Um dos mais bonitos do jogo, na minha opinião Por sem Opalas, você vem aqui e consegue ele também O cavalo é 150, tá? Nós temos o elmo do Berserker E pelo jeito eles corrigiram o bug, né? Eu me lembro que tudo quanto é peça do Berserker Que vinha na loja, pra mim não aparecia, mano! Ficava tudo em... em branco, né? Tal... Então agora aparece aqui como já comprado Então beleza, corrigir isso aí! Se você tá completando o set do Berserker Tá aqui pra você poder pegar Provavelmente é sem Opalas também Como eu já tenho, ele não mostra ali pra mim, né? Depois nós temos a estátua de Leão de Cavaleiro Que é lá do Cavaleiro da Távola Redonda É só um... um detalhezinho pra assentamento Por 35 Opalas, você vem aqui e leva ele embora também Fora isso, nós temos o Mimamird Que é o nome de uma árvore Eu não me lembro do que ela faz parte É uma árvore morta pelo jeito, né? Então deve ser algum... algum pack de submundo Não sei, a gente procura saber depois E aqui a já conhecida Svipul Que é a... a lança que vem junto com o conjunto das Valkyrias, né? Quem tá completando o set da Valkyria aí Já veio acho que praticamente todas as peças, né? Pra vocês pegarem Por 120 Opalas, você leva ela pra casa Aqui é 35 Opalas, tá pessoal? A árvore Vamos dar uma olhadinha lá na loja E o meu cavalo pelado tá ali, mano Ah lá Vamos dar uma olhada na loja Ó A abraçadeira, então Que eu tava falando pra vocês Que tá pra você pegar, né? Em 24 horas É essa daqui Esse é o conjunto ISO Acho que todo mundo já viu Caso não Tá aqui, beleza? Fora isso, o cavalo, mano Eu quero ver o cavalo Se é o cavalo que eu tô pensando mesmo Todo ensanguentado lá É isso mesmo, ó Invade Fari Olha só Ele tem... ele é todo ensanguentado, né? Aparentemente o sangue não é dele Mas sim dos guerreiros e tal E tem umas flechas, tá vendo? Fincado, ó Uma, duas Olha as flechinhas mexendo, ó Uma, duas, três, quatro Caraca, velho O cavalo é judiado, tá ligado? Mas é legal, mano É legal Fora isso A árvore, mano Vamos dar uma olhada na árvore Deixa eu ver se eu acho a árvore De onde ela é, mano Não, não é daqui Árvore de assentamento Aqui, ó Ela é... Mano, ela é dos ISO Dos ISO? Ah, tá Dos cavale... Ixi, agora buguei Essa árvore tá mostrando que é do cavaleiro ISO Nossa, eu não tinha olhado ainda Os esquemas de assentamento do cavaleiro ISO Se eu não me engano Ah, tinha sim, mano Tinha sim, tinha sim Deixa ele trazer aqui, ó Tá aqui, ó É essa daqui, pessoal Tá vendo? Vem com alguns... Pena que não mostrem detalhes que nem armadura, né? Mas tem aqui Vocês podem ver aqui, ó Tem umas... Uma... Uns totem, né? Tipo aqueles que a gente vê no finalzinho do jogo Quando a gente vai lá pra Yggdrasil e tal, ó Esses dois são bem parecidos com o que a gente vem lá É... Esse aqui Esse totemzinho do anjo aqui É bem parecido com a carranca que a gente tem em Budrakar Isso aqui também é, sei lá, esquisito Não sei o que significa essa... Essas... Essas letras aqui, tá ligado? Mas enfim, a árvore é essa, mano Agora... Agora eu tô vendo ela mais de perto Eu vi ela sim, mano Não sei se vocês estão vendo aí Caso não, põe no 4K aí na TV que vocês vão enxergar Aqui no... No tronco dela Tem uns detalhes de ferro, mano É que aqui não tá bem ilustrado, não tá bem colorido Mas tem uns detalhes de ferro e tal Eu acho que eu não tenho mais ela pra trocar, mano Será que eu tenho ela pra trocar? Pera aí Deixa eu dar uma olhada Se eu tiver ela aqui, mano Eu já mostro pra vocês na prática Mas eu acho que não Vamos ver Ah, tá aqui, ó Aê Ó, galera É essa árvore aqui Tá Eu não entendi até agora O porquê esses bagulho de ferro ISO Vem tudo pra cá e... Sei lá Parece que o pessoal falou Ó, não tem onde colocar Não vamos levar até o fim, não Embola tudo aqui, tá ligado? Mas é essa aqui, caras Essa aqui é a árvore Do pacote ISO Pra vocês estarem usando, ó Tem outros embolados ali, ó Ah, eu acho que aqueles totem, então Tá aqui pra gente, mano Vamos colocar aqui, ó Pera aí, vem cá Deixa eu ver 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 Ah, tá aqui, ó Pilarizo Aí tem esse aqui também Oxe, cadê? Nossa, é enorme Olha só Só que esse aqui não tá disponível, tá, pessoal? Só tá disponível a árvore, tá? E tem donjinho também, mas deixa pra lá Bom, é isso, pessoal Eu não sei qual deles vocês vão querer pra hoje, né? Ou se vão deixar passar Pra esperar algo melhor na semana que vem Comente aqui no vídeo Beleza? Fala, Calil, ó Eu vou pegar tal peça Por conta disso, disso, disso Ah, é Tem também a... As calças, as pernas lá do Taranis, né? Que eu acho que vale muito a pena Quem tá completando também Mas comenta aí no vídeo, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios exclusivos Que só acontece lá Pra galera que segue lá Beleza? Link na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau